Olá senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar as caminhas que eu vou aqui de tomate de Japão Se você não é inscrito, se inscreve no canal e se vai permitir que eu fiz aqui É o shopping Milanova, em Culac Aqui em cima fica na praia, pra ver o Rodai entra até 180 pessoas o preço é de 3.200 reais e é de 32 dólares no Brasil o refrigerante e o gato neto a vontade é de esperar as caminhas bom, eu peguei isso aqui arrozinho, feijãozinho no básico primeiro pra depois comer a carne como aqui o mundo aqui o braço brasileiro o tubinho o olho do rango tem várias coisas aqui aí fica o drink bar de Itália eu tive permissão por o pessoal aí eles me aprovaram tudo bem ali ficou o drink bar e esse é um pouco do restaurante do que me hoje aqui temos a parte da comida com a comida aqui com o brasil com o brasil com o brasil com a comida E espero que vocês gostem a partir dos pratos e a partir das frutas e espero que esteja até quiabo Este aqui é muito difícil as fotos aqui no Japão a partir das piçerias, molho e girava Agora vamos lá tirar o prato e vamos lá Ok? É o que? Gostei a linha de porco, vocês podem chegar aqui no restaurante com muito problema e estiver aqui na vontade Vamos experimentar o Guaraná do Japão O Guaraná lembra bastante muito, mas não é Guaraná, água na boca É o Guaraná que tem aqui no Japão Pode reparar Pode reparar e... Bom, vamos experimentar sem mais drogas Está tudo japonês aqui Vamos ver como é o sabor do Guaraná O Guaraná do Guaraná no Japão Bom, a cor é igual ao Guaraná mesmo Bate bem Tem que ver como é o Guaraná O Guaraná é suave O Guaraná é suave E... Estou junto ao Guaraná com bastante sua afeira A pele é suave O que? É o que? Costelinha de porco, vocês podem chegar aqui no restaurante que não tem problema, que vai comer vontade. O que é isso? Aqui você pega a beleireira, imagina-se embaixo do topo, beleireira Tem treiteira É um lindo em cima Tem um lindo Passagem na pilha linda Aqui no Japão, a gente come de vez em quando, se você tiver vontade de comer um churrasco brasileiro, tipo brasileiro, você pode comer aqui.